O que é isso? O que é isso? Foi só para roubar o som. Está todos os dois aqui. Ainda tem uma gambiagem aqui. Aí, ó. Isso é do carro mesmo, eu acho. O que é som? O que é som bom? Ele está descendo aí para a Aerolândia. Ele vai fazer a troca? Ah, doido. Tá. É o 200. Opa! Tá não. Se tiver também derreteu. O carro derreteu quase todo. Pronto.